Te manda embora, viu? Oi, terminada! Mas fica, amor, por favor E fica solto e gostinho e animado O teu cheiro, o teu sabor e o trago Só não é bom que esse amor não vai embora Pode me bailar e me dançar, olha que eu sou Que bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar e te abraçar, vou te enxergar Só não é bom quando você diz, vai morar Pode me bailar e me dançar Que bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar e te abraçar, te enxergar Não é bom quando você vai embora E os que tem nunca é chegado Os que eu conheço, viu? Os amigos Né, seu Telsa? Onde é que a gente tá nesse ritmo? Senhor! Eu moro na sua casa hoje Ele não vai, não Hoje eu vou na sua casa Me espera no portão Eu moro na sua casa hoje 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 Esse amor vai me matar Eu moro na sua casa hoje 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 É bom demais! Eu moro na sua casa hoje E hoje eu moro na sua casa hoje E hoje eu vou na sua casa Juro que eu moro na sua casa hoje 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 E hoje eu moro na sua casa hoje Por isso que é Edna, 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 é um cachaceiro Alô ainda, alça minha hoca, ô Claudinho, anda assim pra Edna Meu coração virou de vez Meu coração virou de vez Tá ligado com saudade da minha ex Tá ligado com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade de pé Um abraço velho E na casa dela É longe que eu vou passar Vai ser naquele jeito Vou fazer direito E na casa dela É longe que eu vou passar Coração virou de vez E amanhã vou estar em Campos e Goitacasa, viu? Pelos automóvel e clube amanhã E amanhã vou estar em Campos e Goitacasa, hein? E amanhã vou estar em Campos e Goitacasa, hein? E amanhã vou estar em Campos e Goitacasa, hein? Coração virou de vez Tchim Tchum 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 Eu vou te levar, vou te levar Já faz um tempo que eu tô aqui sozinho Precisando de carinho sem ninguém pra começar E entrando isso aqui é mais que nada E empregado vem aqui pra gozear Eu tô ansioso, eu já tô fora do ponto Já estou ficando tomo pra namorar Mas essa noite não quero ficar sozinho Eu preciso de um carinho, hoje vai adiantar Eu vou te levar, para comer em casa Já tá ligado, viu? Já tá Eu vou te levar, para comer em casa A comida lá é boa Eu vou te levar, para comer em casa Eu vou te levar, para comer em casa Eu vou te levar, para comer em casa E a comida lá é boa Eu vou te levar Eu vou te levar, para comer em casa É o rio, meu amigo Daqui a pouquinho dá paradinha pra descansar, viu? A quase o tempo que eu tô aqui sozinho Precisando de carinho pra conversar E entrando, isso aqui é mais que nada E o brigado vem aqui pra cozinhar Eu tô assando Ela que tô ficando com Ela não vai lá Essa noite não quero ficar sozinho Eu preciso é de carinho Seu Deus, eu vou te levar Eu não quero não Eu vou te levar Nada, ruim Eu quero aquele não, eu não quero não, viu? Sai pra lá, meu dia Sai pra lá, sai pra lá Eu vou te levar Para comer em casa Para comer em casa Eu vou te levar Para comer em casa Comida Eu vou te levar Eu vou te levar Música Obrigado, gente!